Olha, o Senado deve iniciar amanhã os trabalhos da CPI da Covid e sobre esse assunto a gente conversa agora com um dos integrantes da comissão, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, o Jornal da Manhã. Como vai? Muito bom dia. Bom dia a você, Tiago. Bom dia, amigo ouvinte da Jovem Pan. Prazer participar da programação. Nós que agradecemos. Senador, desde a semana passada também há uma informação de que o senhor poderia tentar a relatoria da própria CPI. O senhor acha que esse assunto já está definido? O senhor acha que será o senador Renan Calheiros mesmo? Ou o senhor tentaria ainda conseguir esse espaço na CPI? Bom, primeiro, relator não se candidata. Quem escolhe relator é o presidente da comissão eleito. Obviamente que os parlamentares conversam entre si e nas conversas que tive com alguns dos senadores, questionados sobre a hipótese de de repente assumir essa missão, eu me coloquei à disposição. Não sou candidato, mas havendo a necessidade, sendo convidado, assumiria. Com relação a esse ou aquele senador assumir a relatoria da CPI no Senado Federal, minha opinião é muito clara e direta em relação a isso. Eu acho que o filho do presidente da república não deveria ser relator dessa CPI. Pela mesma razão, também um pai de governador não deveria. Mas isso, obviamente, deve ser avaliado pelo presidente eleito que fará a escolha do relator. Pergunta agora, senador de Brasília, José Maria Trindade. Perfeito, muito bom dia, senador. A CPI está mesmo dominada pela oposição? José Maria Trindade, você acompanha os bastidores da política em Brasília há muito tempo e sabe que em situações como essa não há muitas surpresas. Eu acho que, eu disse isso ao longo da semana passada, o governo, em alguma medida, deixou de cumprir com a articulação que é necessária e que é natural em situações como essa. E acho que a composição da comissão acabou ficando majoritariamente com parlamentares que são mais ligados à oposição. Alguns claramente de oposição e outros que são chamados de independente, mas com inclinação também para a oposição. O que a gente tem que observar agora, a confirmar essa composição no dia de amanhã, é exatamente qual vai ser a linha de atuação dessa comissão. Porque se há um alinhamento de oposição na condução e no exercício dos trabalhos da CPI, isso pode parecer uma conspiração planejada contra o presidente da República, que eu acho que não é o caminho adequado. Eu acho que a CPI, ela deve ter uma posição de busca, de esclarecimento daqueles fatos, daqueles fatos determinados, narrados nos dois requerimentos que deram hoje origem à CPI, de maneira equilibrada, de maneira responsável, olhando para os fatos e não para a política ou para a politicagem. Joel Pinheiro da Fonseca, sua pergunta. Senador, é inegável que, ao mesmo tempo que temos a CPI, que vai se iniciar, o Brasil tem inúmeras prioridades, por exemplo, na agenda de reformas, que está aí, pelo menos na Câmara dos Deputados, há um desejo de votar essa agenda de reformas. A CPI no Senado deve atrasar esse trabalho? Olha, a minha preocupação, ela está um pouco nessa linha, tanto que, ao longo desses últimos dias, eu vinha sustentando da tribuna do Senado que essa CPI, embora seja um instrumento legítimo, sobretudo da oposição, da minoria, ela se mostra inoportuna, em razão de estarmos no epicentro da pandemia. Nós estamos, talvez, num dos momentos mais graves da pandemia no Brasil. E você faz, num momento como esse, atores do enfrentamento à Covid-19 sair da linha de ataque ao inimigo comum, que é a Covid-19, para atuar no campo de defesa. Portanto, gastando tempo, energia e esforços para se defender, ao invés de estar na linha de ação, no campo do ataque à Covid-19. Nós temos uma comissão do Senado Federal para acompanhar, mas fato é que o Supremo Tribunal Federal determinou o funcionamento imediato dessa CPI, então que ela funcione, mas sem comprometer a agenda de trabalho do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, com relação às demais matérias, sobretudo aquela que é relativa ao enfrentamento da Covid-19. Eu acho que a CPI não pode ser instrumento de obstáculo ao chamado devido processo legislativo, ou processo normal. Eu acho que as demais agendas devem avançar. A gente está enfrentando a pandemia, está num momento difícil, mas a gente precisa começar a pensar, e isso já está em curso, mas nesse momento, sobretudo, no Brasil pós-pandemia. Então, essas reformas que você menciona são fundamentais. Senadora, a CPI da Covid pode convocar, Fábio Vaigarten, após declarações dele sobre incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde nas negociações com a Pfizer, no momento que tinha que fazer as compras das vacinas contra a Covid-19. Quais outros nomes poderão ser convocados para se explicar nessa comissão? Podemos ver também nomes do judiciário ou da sociedade civil? Bom, pela mesma lógica que alguém, de repente, cogite convidar esse ex-ministro, que, para mim, é um palpiteiro, de repente, seria necessário também convidar, ou, nesse caso, convidar algum ministro do STF pelas decisões que tomaram em relação à Covid-19. Eu acho que se a CPI tomar a iniciativa de convidar todo mundo que tem opinião contra ou a favor do governo, não haverá CPI, não haverá trabalho, não haverá um trabalho produtivo da comissão. Eu acho que, em tempos de pandemia e Copa do Mundo, você tem no Brasil aí 200 milhões de palpiteiros, aqueles que querem escalar o time perfeito para vencer a Copa do Mundo e aqueles que acham que tem a solução perfeita para enfrentar e vencer a pandemia. No momento como esse, a gente tem que ter foco, tem que ter objetividade. Se o foco é investigar ações e omissões do governo federal, é identificar quem são os atores principais desse processo e focar nessa investigação. E não só em relação ao governo federal, porque senão se torna uma CPI parcial. Também seguir o caminho do dinheiro. Nós liberamos 400 bilhões de reais para estados e municípios fazer o enfrentamento da pandemia, com ações diretas e com ações indiretas para os auxílios. Então é preciso fazer a investigação em relação ao caminho desse dinheiro. naqueles casos em que foi apontada eventuais práticas delituosas, criminosas, desvio de dinheiro, desvio de finalidade, corrupção. Eu acho que isso é importante. Não é focar só no governo federal. Agora, querer convidar para cá quem tem opinião, palpite em relação a isso, aquilo quanto ao governo, acho que é uma perda de tempo. Senador Marcos Rogério, Democratas de Rondônia, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar durante o andamento da CPI. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos.